Nós iniciamos em 2012 uma iniciativa no Cerco de criar linhas de inovação tecnológica e justamente as linhas de inovação tecnológica elas acabam facilitando o acesso à informação. Por quê? Porque muitas delas tratam os dois pilares de acesso à informação que são importantes você tratar. Responder a duas perguntas. Como eu faço para acessar o dado e se eu tenho alguma interface mais fácil para trabalhar e analisar esse dado? Respondendo isso você vai ter a informação que você precisa. Então nós iniciamos linhas de inovação voltadas para, primeiro, a mobilidade. Mobilidade é uma forma de você estar, uma nova interface que você tem para acessar dados antigos, dados que estão no mainframe, dados que estão na planilha, dados que estão no banco de dados relacional ou mesmo nos bancos de dados mais modernos que a gente chama de NoSQL. Então nós iniciamos no Cerco por uma linha de inovação tecnológica chamada mobilidade digital. Nós criamos lojas, tanto no Google, quanto na Apple, quanto na Microsoft, quanto na Amazon, para disponibilizar para os clientes do Cerco a possibilidade de ter aplicativos onde os cidadãos, onde as empresas possam estar acessando e recuperando informação. Então a gente acha que, o Cerco acha que, iniciando a inovação tecnológica, você vai, de forma muito clara, trabalhar o acesso à informação facilitado. Uma segunda linha de inovação tecnológica que o Cerco trabalhou, criar o que a gente chama de dados como serviço. O que é isso? É montar um barramento onde fique transparente para quem está usando de onde vem a sua fonte de dados. Não estou falando aqui de agregar dados ainda, mas eu estou falando assim, eu quero, de uma forma mais facilitada, acessar um dado que está no mainframe. O Cerco, hoje, em torno de 60% das bases de dados continuam no mainframe. Essa quantidade de dados é um dado estruturado, é uma quantidade grande. Para você fazer cruzamento desses dados com dados não estruturados, é bem difícil. Então, você tem que ter mecanismos para facilitar esses cruzamentos, que é o que a sociedade quer, que é o que o cliente dos clientes do Cerco quer, é facilidade para poder tratar esse dado. Então a gente uniu o acesso ao dado, através de um barramento de dados, que a gente chama de dados como serviço, e novas interfaces para o usuário. A gente citou, eu citei aqui uma interface com o usuário, que é a mobilidade, mas a gente tem trabalhado dentro da empresa em novas interfaces com o usuário também. A gente acha que essas duas formas de inovação tecnológica estão ajudando os clientes do Cerco e os clientes dos clientes do Cerco a terem mais acesso à informação. Um segundo ponto que eu gostaria de citar é que a SLTI, ela mantém e trabalha o portal de software público. Quando o Cerco, que é um prestador de serviços, ele recebe uma aplicação feita por um terceiro e tem que hospedar dentro do Cerco, é extremamente difícil para a gente trabalhar, porque a padronização não foi introduzida desde o começo da concepção daquele software. Então, uma das coisas que a gente tem feito é criar um framework padrão. Eu acho que isso serve diretamente à governança digital. criar um framework padrão, disponibilizar ele no portal de software público para que, caso algum cliente do Cerco de infraestrutura queira contratar o desenvolvimento de uma outra empresa que não seja o Cerco, possa estar utilizando aquele framework, que é um framework padrão. O nome dele é Demozele, ele está na versão 2.5. Há duas semanas a gente disponibilizou a versão nova. Ele já trata HTML5, por exemplo, que é para você fazer aplicações de dispositivos móveis e ele já está, de uma certa forma, preparado para que o Cerco possa publicar em uma loja da Apple, da Google e assim por diante. Ele tem uma série de features e ele está em uma licença livre. Então, ele está na licença do portal de software público. Então, é extremamente importante nós trabalharmos padronização no desenvolvimento para que os prestadores de serviços consigam produzir mais rápido e consigam diminuir custos e retrabalho, que a gente sabe que faz com que a empresa pareça muito lenta quando você tem que colocar algo em produção. O Cerco recebe várias críticas, mas muitas vezes é em função de softwares desenvolvidos fora do Cerco, que a gente não está conseguindo rapidamente brotar em produção e a gente acha extremamente importante para a governança digital ter um framework e esse framework ser utilizado no desenvolvimento de aplicações de uma forma a facilitar a entrada em produção dentro da empresa. Voltando às linhas de inovação tecnológica, elas, de certa forma, elas contribuem com a integração e interoperabilidade. Isso está dentro da Eping, é uma das áreas da Eping. A ideia principal das linhas de inovação era produzir esse acesso à informação facilitado e também compor o que a gente está chamando, em 2015, de Centro de Informações do Cerco. Tem um site disponível na internet, é cis.cerpro.gov.br, C e S, de Centro de Informações do Cerco, onde nós estamos convergindo as linhas de inovação tecnológica, tanto as linhas que eu citei, mobilidade e dados como serviço, como outras linhas de inovação que as equipes do Cerco precisam fazer no seu dia a dia para atender pedidos dos clientes, ou mesmo propor coisas novas para os clientes, desde que a gente consiga modelos de negócio compatíveis. Ou seja, o Centro de Informações do Cerco, ele é algo pensado para ser algo além apenas da tecnologia, pensado para ter modelos de negócio que viabilizem. Muitas vezes a tecnologia vai muito mais rápida do que o negócio, muito mais rápida que a legislação. Eu lembro computação em nuvem. A gente discutia como prestar serviço de computação em nuvem. Nós disponibilizamos ambientes dentro do Cerco, mas o cliente não tinha como nos contratar. porque aquele modelo de negócio não estava azeitado, não estava pronto, não estava maduro para a empresa como o Cerco ser contratada para prestar computação em nuvem. Então, voltando às linhas de inovação, eu queria falar de mais uma, que eu acho importante, que é tratar grandes volumes de dados. Eu falei rapidamente aqui de como acessar mais fácil, mas eu não falei de como tratar grandes volumes de dados. O mercado tem chamado isso de Big Data. Acho que o ideal para governo seria chamar Big Data analítico, porque tem um fim. O fim é extrair informação analítica a partir daquela quantidade grande de dados. Ninguém vai montar uma base de dados para só ficar lá. Então, você precisa extrair informação dela. Então, Big Data analítica é algo que seria uma terceira linha de inovação tecnológica que vai estar disponível dentro desse centro de informações do Cerco, onde a empresa vai procurar tratar grandes volumes de dados, usando um barramento de dados ou outras tecnologias que surgirem, para permitir que esse dado construa o que a gente está chamando de um grande data lake, que ele possa permitir que a gente possa prestar serviços. E aí, uma das iniciativas do Cerco que mais vão fazer um diferencial se vai ter sucesso ou não usar Big Data para governo é a redução de custo de armazenamento. Isso eu queria falar um pouco. Hoje, o mercado tem cobrado, pessoal, em torno de 20 mil reais o terabyte de informação para uma empresa como o Cerco. Isso é um valor extremamente caro hoje, considerando que nuvens públicas do mundo não estão cobrando esse valor de terabyte. Só que, quando você adquire o hardware para produzir um sistema dentro de uma empresa, esse é o que o mercado brasileiro tem cobrado em um pregão eletrônico. Isso é extremamente caro, extremamente caro. Nós temos que chegar em valores abaixo de 3 mil reais o terabyte para poder iniciar a discussão de Big Data Analytics. Temos que ter novas tecnologias para poder fazer isso. E uma das iniciativas que vão ajudar nesse sentido é começar a discutir bancos de dados no SQL, bancos de dados que não são relacionais, para armazenar esse tipo de informação de Big Data. O CERP iniciou laboratórios. E esses laboratórios têm mostrado alguns resultados que ainda a gente não chega no desempenho e confiabilidade de um storage. Isso é fato. Mas os fornecedores de tecnologia, eles ainda não estão fornecendo essa tecnologia no mercado. Você tem que desenvolver algum tipo de tecnologia ainda. Você não compra de prateleira isso. Você compra um storage, que é esse exemplo que eu dei. E é caro. Então, questões de Big Data no governo vão passar necessariamente para o governo ter tecnologias que vão baratear o custo de armazenamento. Acho que essas três linhas de inovação, elas compõem o centro de informações do CERPRO como um serviço que o CERPRO tem. De certa forma, elas vão consolidando as formas como os clientes do CERPRO têm acesso à informação. Eu tenho um número aqui, que é um número bem grande. Hoje, o barramento de dados do CERPRO, ele trafega por dia em torno de um bilhão de registros de bancos de dados estruturados. Nós não temos bancos de dados não estruturados, justamente porque a gente ainda não resolveu como ter um armazenamento mais barato. E aí poder cobrar menos dos próprios clientes do CERPRO ou adicionar valor agregado aos produtos que a gente tem nesse barramento. Então, acesso à informação usando tecnologia, vou só recapitular para já finalizar, a gente tem que ter formas de analisar os dados, porque os dados estão lá, e você tem que ter formas mais fáceis de acessar esses dados. Principalmente se você está trabalhando com empresas que têm legados muito grandes, como é o caso do CERPRO e outras empresas de TI do governo brasileiro, que têm sistemas que rodam há 35 anos. É o caso do CERPRO. Então, a gente tem que ter formas mais modernas de acessar esses dados. É isso.